Cheguei! Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, iniciando um vlog com vocês, que é do mês-versário do Muril. Dois meses já do nosso neném. O primeiro mês-versário dele foi desse tema aqui, ó, Eu Amo Meu TT, que foi da vaquinha. E agora, o segundo mês-versário, gente, que é do tema Bananas de Pijama. Eu tava muito ansiosa por esse tema, porque lembra muito a minha infância, sabe? Tá assistindo Bananas de Pijama, e eu amo. E aí vai ter o B1 e o B2, que é o Murilo e o Miquelzinho, né? Tem até as roupinhas, gente, ó. Ah, o B2 do Murilo aqui, ó. Roupinha dele. Que fofura! Vou deixar pra vocês o link na descrição de onde eu comprei. Se é bom, foi na Shopee. Comprou muita coisa lá na Shopee, compensa muito. Preço muito mais barato, né? Aí eu comprei a do Miquel e a do Murilo, só iguaizinho, gente. A do Miquel e a do Miquel aqui. B1. Que ele é o B1, né? E o Murilo é o Baby 2. B1 e B2. Essa aqui é a do Kaelzinho. E na hora que eu vestir ele, eu mostro pra vocês, que vai ser só mais tarde. Tem camiseta pra mim e pro Luciano também, ó. A minha, que é de um pijama, que eu comprei também na Shopee. Deixo pra vocês na descrição, se vocês quiserem. E essa daqui é a do Luciano. E essa daqui é a do Luciano. Ela faz papelaria personalizada, caderneta do bebê, livro do bebê. A caderneta de vacina do Murilo e do Miquel foi ela que fez. O trabalho dela é maravilhoso. Toda vez eu encomendo com ela, ó. Que eu amo demais. Aí tem essas caixinhas aqui. Eita, caiu. Tem essa outra caixinha aqui também, ó. Que é pra eu colocar os docinhos dentro. Porque eu já vou fazer isso daqui a pouco. Começar a encher os balões também. Esse daqui é o topo do bolo. Ai, que lindo que ficou. Ficou muito lindo. Os topos do bolo. E as forminhas dos docinhos. E as tags também. As bananinhas. A gente tá ansiosa pra ver tudo pronto. Comprei os balões também hoje. Eu vou encher. Azul e a maré. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa seu like também. Que eu vou organizar tudo aqui. Vou gravando pra vocês. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Já fiz aqui o arco do balão. Agora os homens que se virem pra colocar na parede. E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? É isso aí O que é isso? O que é isso? É isso aí Já colocamos o arco lá Luciano deixou a porta boa da roupa aberta Todo dia, gente, toda hora Todo instante, é isso aqui Agora eu vou encher aqui, ó, as lembrancinhas Que eu mostrei pra vocês, que é de papelaria, né? Olha lá o mês de estariante, ó Tomei banho, gente Agora o mês de estariante acordou E quer mamar Vou dar uma mamazinha pra ele Murilinho já mamou Estou separando uma roupinha pra ele aqui Que eu vou dar banho nele agora Não vou colocar a roupinha ainda dele Da festinha Porque ainda tá cedo Eu uso muito, gente, esse carrinho aqui, ó Um carrinho auxiliar Eu coloco tudo que eu uso no dia a dia Tanto com ele quanto com o Micael Facilita demais da ponta Vou deixar o link na descrição também Pra quem quiser, tá? Meu cabelo já está aqui secando E vou passar uma maquiagem bem basiquinha aqui Só pra cobrir essas manchinhas aqui do rosto Que já clareou bastante E a Bru já chegou Mas o Tássio O Micael já chegou da escola também e tá dormindo Tirando a sonequinha E o Moura tá dormindo no carrinho também Na sala Minha cunhada tá lá A Bru e a minha cunhada conversando A gente vai ter só a roupa aí Básico aqui mesmo O Luciano já buscou o bolo Então já tá tudo Quase pronto mesmo Só depois colocar lá em cima do Do Bicei Música 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 Vai ter festinha hoje? Começa com ele Eu vou ter festinha hoje Ah, ele tá rindo pra você Música 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 Não tem nada pra erva, é pra tirar a foto de turma Mas não é isso, é necessário É lá, vai encher Você tá descansando ela Você tá bem fina, vai estar aqui, amigo Eu tô bem antes de ele chegar E? Eu tô bem antes de ele chegar Eu tô com o vestido antes de ele chegar Bananas de pijama Ele tá cantando, Bananas de pijama, descendo escadas Bananas de pijama A valência é você, é sua data acredita. Minha felicidade, e nos anos acredita. Não tem nada, tudo. É, é pequena, é benção, é benção, é benção, é benção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Por mais, por mais, benção. Bom dia. Bom dia, galera. Minha festa foi muito legal ontem. É, a covinha, a covinha. Minha festa foi muito legal, é. Eu fiquei cansada, minha mãe veio cuidar de mim, não conseguiu gravar mais nada pra vocês, porque eu tava muito cansado. É, eu queria mimir, eu não conseguia dormir. É, é mesmo. Descansou muito? Descansou, né? Porque já são nove e meia, cara. A gente tá mimindo ainda até agora. E? Bom dia, meu príncipe. As perninhas não param, galera. Não param. Eu sou muito risonho, gente. Eu sou muito risonho. É. Oi, mãe. Oi. Oi, levanta o pescozinho. Isso. levanta não quer mais? quer mais? não, tá bom, cansou, cansou, tudo bem, tudo bem, assim mesmo Não, 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 não sim, não, 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 não demorada